A paz de Deus a todos Tudo bem? Vamos continuar com nossos vídeos Aqui no canal do Mar Cordas Nesse projeto aí 480 hinos Ok? Vamos lá, vamos seguir com força e com fé Vamos ver se a gente consegue Concluir esses hinos aí Daqui uns 4 anos Mais ou menos Brincadeira Vamos lá? Mais um hino aqui que a gente vai passar Que é o hino 23 Certo? Esse hino também tem arcadas duplas Para baixo Nós temos dois hinos na sequência anterior O hino 21 O 22 Também tem Sequência de arcada Para baixo, ok? Então esse hino 23 É um hino tético Ele começa no tempo forte Da composição Com o tempo cheio Então esse hino Ele tem um sustenido só na clave Que é o Fá sustenido Certo? E nós temos aí Ele é um hino 6 por 4 É um binário composto também Porém Porém As figuras desenhadas são mínimas Semínimas Desculpa Semínimas aí na clave E o anterior Seriam cocheias Certo? 6 por 8 6 por 4 E nós temos aí Uma velocidade de 96 A 120 A 120 Batidas Por minuto De ser mínimas Eu coloquei aqui Esse hino Não tem muito o que falar dele Certo? Só tomar cuidado Com a Com a Transparência aí Nas duas notas Seguidas aí Para baixo E O Fá sustenido aí Que a gente não pode esquecer E Tranquilo Estina tranquilo Vamos lá Eu vou tocar aqui Duas estrofes Eu coloquei Seis batidas E vou colocar aqui No metrônomo Cento E quinze Vamos colocar uma média de cento e quinze Vamos ver como fica Certo? Acho que fica um elemento bom Né? Vamos lá? Vou tocar duas estrofes E a gente vai Vou tocar direto, tá? Quando acabar lá Eu já vou entrar na segunda estrofe E você já entra Não tocando o contra-alto Ok? Ou Se não tiver É Destreza Para tocar o contra-alto Pode tocar duas vezes O soprano Não tem problema não Depois Uma outra hora Você volta lá E toca o contra-alto Vamos preparar Si natural Cuidado Quando começar já no bemol errado Um pouquinho acima Aqui na corda lá Vamos lá Vamos lá Agora Eu já vou entrar na segunda estrofe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL